Somos campeões da Parabéns, são o mundo melhor Somos campeões, desde o ferido, de um beijo maior Sua torcida é uma região, que a cada dia sempre cresce mais Somos campeões, os campeões, os campeonatos, vai, 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 vai Resilir, resilir, tu és a mentira do povo Resilir, resilir, tu és campeão de jogo Resilir, tu és a mentira do povo Porém há de tantas glórias e batistões Resilir, resilir, sou presidiano de coração Somos campeões da Parabéns, somos o melhor Somos campeões, desde o ferido, de um beijo maior Sua torcida é uma região, que a cada dia sempre cresce mais Somos campeões, os campeões, os campeonatos, vai, 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 vai Resilir, resilir, tu és a mentira do povo Resilir, resilir, tu és campeão de jogo Queixem time, desde o ferido, de um beijo maior É muito possível, entre o ferido, ai e pelas Somos campeões, os 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 campeões para o đội, de um campeonato